O do carro eu vou gravar geralzão Aí Renato Namorada dirigindo o clássico Olha lá Tá se saindo Muito bem Renato, muito bem mesmo Aqui ó, vou mostrar aqui Olha lá, indo aí Tá, tá indo Tá indo Dá uns tranquinhos na hora de trocar a marcha, mas tá indo Aí ó, agora Só curtindo o passeio aqui no passageiro No passageiro Fala galera que acompanha aí o canal Do Renato Meu nome é Lucas Matheus Eu tenho 18 anos, moro aqui na cidade de São José Do Rio Preto, interior do estado de São Paulo Vou contar pra vocês que agora Eu sou o novo dono desse carro aqui Essa máquina aqui que tá na família Há um tempo Era do meu pai Agora é meu Faz uns 3 ou 4 anos Que tá com meu pai, era de uma tia nossa Tava com meu pai, agora ele passou pra mim Mês passado Sempre adorei esse carro Certo? Então, vou mostrar aqui pra vocês É um Del Rey Guia 1.8 Famoso AP 1990 Na verdade ele é 89, mas modelo 90, então tá na mesa Ele tá bem íntegro Não é 100% original Como deveria ser Mas é um carro que eu cuido o máximo que eu posso Aqui a traseira, o banco traseiro Apoio de braço Apoio de braço Ainda consta aqui E o brake light Tá? O brake light aí funcionando E esse aqui é o APzão, né? Vamos dizer assim, né? AP 1.8 aí Aí tá o motor, ó Essa semana aí eu mandei arrumar o carburador Rapaz aqui, ó Se alguém quiser levar lá Ó, nesse aqui, ó Carburadores Leão Tá? Fica aqui em Rio Preto também É um menino bom Aí dá pra ver o motor em funcionamento Todos os fluidos estão ok O ejetor de gasolina tá ok Tá tudo ok Agora eu vou dar uma volta nele pra vocês verem como é que é Então é isso galera Esse aqui é o meu carro Tô muito satisfeito com Com Enganhar ele Agora ele faz Ele é um carro da Faz parte da minha vida agora Né? Em casa a gente também tem um Celta Que é o carro que a gente usa aí no dia a dia pra trabalhar Esse aqui a gente não Faz os passeios no final de semana Vai conhecer lugar novo Mas é isso Agora eu vou continuar aí o meu projeto Meta aí 2019 Deixar ele o mais bonito possível aí Pra no final do ano Ou Em novembro Eu ir no salão do automóvel com ele Isso é a minha ideia Mas é isso Eu vou mandar esse vídeo pro Renato agora E aí vocês acompanham quando ele postar Beleza? Valeu galera É Continue aí gostando de Del Rey Acompanhando o canal do Renato E é isso Feliz 2019 pra todo mundo E é isso